Que legal, olha só, a gente tá aqui brincando. Olha, Lauren, vamos lá de novo, de novo, vamos, de novo. Corre, 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 Lauren. Vamos lá, de novo, vamos espalhar. Isso, agora procura, Lauren. Qual que é essa? A estrelinha, vamos procurar a estrelinha. Não é, não é a estrelinha. Não é também a estrelinha, não é, não, vamos procurar. Vamos procurar a estrelinha. Não é a estrelinha, vamos procurar a estrelinha, Lauren. Não é, não, não, cadê a estrelinha? Não é a estrelinha, não é, vamos procurar, Lauren, também, não, a Lauren tá falando, não, achou, não, achou, a Laurinha achou as duas peças, que legal. Ela encontrou duas peças, coloca, Lauren, corre, vamos, isso, agora vamos procurar a estrelinha. Cadê a estrelinha? Não, não é não, Lauren, achou a estrelinha. Que legal, qual que é essa? Achou, não, essa não fica aí, não. Não, não, tá errado, cadê? Cadê a peça dela? Não, não, tá errado, tem que ser aqui, ó. Aí, tá errado, tá errado, tem que ser do lado aqui, ó. Isso! Agora sim, que legal, Lauren. A Lauren tá começando a entrar no ritmo, né, Lauren? Tá.